Música A artista visual Simone Barreto, acompanhada do presidente da Associação Comunitária Gilberto Moura e da Secretária Municipal de Assistência Social Elisângela Martins, abriram na tarde da última quarta-feira a oficina de desenho, bordado e pintura desenvolvido pela artista, que veio de Fortaleza, Ceará, através do Prêmio de Residências Artísticas em Ponto de Cultura 2010. Ela foi beneficiada por um repasse do Ministério da Cultura e estará no município de Senador Guilmar durante três meses para desenvolver uma oficina de desenho, bordado e pintura. Na aula inaugural, Simone Barreto iniciou com desenho. As mulheres tiveram a oportunidade de desenhar as suas próprias caricaturas. Outra novidade foi o desenho em uma folha de papelinho. Elas fizeram seus desenhos e apresentaram para a professora. Partindo para a parte de solenidade, a Secretária Municipal de Assistência Social Elisângela Martins agradeceu a parceria entre a Associação Comunitária, Governo do Estado e Prefeitura de Senador Guilmar. Ela lembrou o prefeito James Gomes e disse que também estava ali representando a Prefeitura de Senador Guilmar, que está sempre aberta para as grandes parcerias. A artista visual Simone Barreto falou da sua expectativa de estar em Senador Guilmar. Ela cumprimentou as mulheres e disse que estará fazendo exposições em Senador Guilmar e também em Fortaleza. Estamos aqui no lançamento da oficina da artista visual Simone Barreto, que está aqui em Senador Guilmar, na sede do 13, desenvolvendo uma oficina de pintura, bordado e desenho. Já iniciou como você conferiu nas imagens e no texto que narramos anteriormente. E agora vou conversar com a professora Elisângela, Secretária Municipal de Cidadania e Assistência Social. Professora, tudo bem com a senhora? Qual é a satisfação da senhora receber esse curso aqui em Senador Guilmar? Então, Gilberto, a satisfação minha pessoal e também enquanto munícipe, enquanto moradora de Senador Guilmar, para a gente é um grande privilégio, estar recebendo um artista, um grande fenômeno que é Simone Barreto, que está fazendo um novo teste de trazer novas técnicas para as pessoas do nosso município, para as mulheres. Como ela selecionou, são mulheres a partir de 25 anos na nossa cidade. Estarão recebendo novos conhecimentos na área de bordado, de pintura. E para a nossa população, para o nosso município, será só um conhecimento riquíssimo que elas irão estar adquirindo com a Simone. E a gente dá boas-vindas, o nosso município recepciona, e boas-vindas à nossa assistência. Obrigado. Simone, seja bem-vinda a Senador Guilmar, seja bem-vinda ao Quinaria, porque Senador Guilmar é um nome político, inclusive aí existe a possibilidade de mudar o nome de Senador Guilmar para Quinaria, é uma questão jurídica, mas vamos falar de cultura, vamos falar de desenho, vamos falar de arte, que você iniciou hoje, aí como você já assistiu antes, um curso com mais de 25 mulheres, elas que vão aprender a bordar, vão aprender a pintar e também vão aprender a fazer desenho. Ou já sabe, porque você assistiu a inúmeros desenhos que essas mulheres fizeram. É verdade isso? Isso. Na verdade, todo mundo já sabe desenhar, né? Quem sabe? Esse curso a gente vai só despertar esse talento que todas já têm, né? Que às vezes a pessoa não desperta para isso, mas esse curso vai ser para isso, para a gente despertar essa vontade que todo mundo tem de desenhar e pintar. A gente tem algumas técnicas, é isso. E aí, no final, Sumoni, o que vai ser feito? Vai ter exposição aqui, vai ter exposição lá em Fortaleza, como é que vai ser? A gente vai fazer uma exposição aqui no Quinaria e uma em Fortaleza. Estou negociando um espaço no Centro Cultural e numa biblioteca, porque, no final, a gente vai fazer um livro. Cada uma vai fazer um livro com esse material, de desenho, de pintura e de contato. E com as histórias que cada uma tem, a gente vai coletar aqui. E vai estar tudo recolhido numa exposição. E vai estar tudo recolhido na internet. E aqui vai ajudar também. E vai estar tudo recolhido na internet. E vai estar tudo recolhido numaaka. E vai estar tudo recolhido numa inflamação. E vai estar tudo bem! E vai estar tudo recolhido na internet.